Me chame de rainha, me chame de rainha Me chame de rainha, me chame de rainha Ter medo não é ter respeito, respeito se conquista Eu sei que me admira, meu nome é O primeiro da sua lista, não sou sua amiga Nem sou inimiga, sou sua dama divina Sou uma obra-prima que não se encontra em qualquer esquina Então respeite, aceite, sorria e me reverencia Me chame de rainha, me chame de rainha Não tenho inimigas, tenho fãs iludidas Revoltadas por não estarem à minha volta Cresce a revolta, elas não suportam E me vai subindo e elas caindo Se olhe no espelho, não Me compare com o seu rosto azedo Sou a dama de vermelho, a dama de vermelho Dama de vermelho, seu sonho, seu pesadelo Jogo na tua cara, olha quem você não acreditava Hoje nas paradas, não gostou, vai piorar Ah, 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 não gostou, vai piorar Ah, 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 não gostou, vai piorar Dama de vermelho, seu sonho, seu pesadelo Jogo na tua cara, olha quem você não acreditava Hoje nas paradas, não gostou, vai piorar Ah, 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 vai piorar Na ponta, sua afronta, para de meter bronca Fala mal, mas faz igual Sonho um dia em ter minha moral Paga pau, vai se dar mal Ninguém é igual, igual Dama de vermelho, com poder De pessoa não, faz você perder a noção Você está em minhas mãos Tudo que eu mandar, sem sequer notar Repara que você nem vai notar Dama de vermelho, seu sonho, seu pesadelo Jogo na tua cara, olha quem você não acreditava Hoje nas paradas, não gostou, vai piorar Ah, 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 não gostou, vai piorar Ah, 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 não gostou, vai piorar Dama de vermelho, seu sonho, seu pesadelo Jogo na tua cara, olha quem você não acreditava Hoje nas paradas, não gostou, vai piorar Ah, 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 não gostou, vai piorar Ah, ah, ah Não gostou vai piorar Ah, ah, ah Não gostou vai piorar Ah, ah, ah Vai piorar Me chame de rainha, me chame de rainha Me chame de rainha, me chame de rainha